Fala galera, boa tarde. Pessoal, o que fazer quando essa rosca aqui do parafuso do alicate está espanado? O que eu faço aqui para estar colocando um outro parafuso ou alguma coisa do tipo para colocar outra mola? Eu venho aqui nessa furadeira, eu pego uma broca de 2,5 3mm e faço esse furinho, eu já fiz aqui para adiantar o vídeo, entendeu? Aí o que eu faço? Pego um arrebite desse, tiro essa parte do arrebite e vou ficar com o prego praticamente. Aí eu vou fazer o que? Então galera, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, vou colocar aqui, vou pegar o alicate, vou colocar aqui, mas só que antes eu vou cortar, que eu já desbastei um pouquinho aqui. Tá vendo? Vou colocar aqui. Tá vendo? Vou colocar aqui. Atravessei, tá vendo? A mola já está no lugar. Vou dar uma acordadinha no excesso aqui, ó. Entendeu? Aí o que eu faço? Vem aqui para arrebitar. E fica arrebitado. Aí eu vou dar um acabamento aqui no rebolo. Tchau. 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 Aí pessoal, eu deixo assim, bem acabado, retorno aqui com a mola, aí eu faço a regulagem da mola, tem um pedacinho que dá para cortar, a gente corta e fica com alicate salvo, está aí prontinho para entregar para o cliente, ok? Então, faz o seguinte, dá um likezinho aí no canal, dá o joinha, compartilha o vídeo, ok? E estamos aí no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.